DJ Linha, chama todas as meninas que vai começar, tá? Vamos fazer uma putaria, vamos fazer uma putaria Pode vir você e as suas amiguinhas, pra quê? Vamos fazer uma putaria, vamos fazer uma putaria Pode vir você e as suas amiguinhas Pode vir você e as suas amiguinhas Aí quando o DJ Linha mandar, é o seguinte Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, DJ Linha vai vir botando Faz a posição, DJ Linha vai vir botando Pode chegar sentando, sentando, sentando Pode chegar quicando, quicando, quicando Se falar em putaria, o elinho tá chegando Pode chegar sentando, sentando, sentando Pode chegar quicando, quicando, quicando Se falar em putaria, o Elinho tá chegando DJ Linho, chama todas as meninas Que vai começar, tá? Vamos fazer uma putaria Vamos fazer uma putaria Pode vir você e as suas amiguinhas Pra quê? Vamos fazer uma putaria Vamos fazer uma putaria Pode vir você e as suas amiguinhas Pode vir você e as suas amiguinhas Aí quando o DJ Linho mandar, é o seguinte Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, DJ Linho vai vir botando Faz a posição, DJ Linho vai vir botando Pode chegar sentando, sentando, sentando Pode chegar quicando, quicando, quicando Se falar em putaria, o Elinho tá chegando Pode chegar sentando, sentando, sentando Pode chegar quicando, quicando, quicando Se falar em putaria, o Elinho tá chegando FIPE! Obrigado.